Olá, boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff anunciou os novos líderes do governo na Câmara e no Senado. O senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, é o novo líder do governo no Senado. Ex-governador do Estado do Amazonas, ele tem uma longa carreira política e já foi também prefeito de Manaus. O deputado Arlindo Ducnaglia, do PT de São Paulo, é o novo líder do governo na Câmara. Arlindo foi fundador do PT e presidiu a CUT de São Paulo na década de 80. Foi eleito deputado estadual em 1990 e pela quarta legislatura consecutiva é deputado federal. Na legislatura 2007 e 2009, foi presidente da Câmara dos Deputados. A presidenta Dilma também agradeceu aos serviços prestados pelos antecessores nas lideranças da Câmara e do Senado. O senador Romero Juca, do PMDB de Roraima, e o deputado Cândido Vacareza, do PT de São Paulo. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.